Sim, esse vai ser um dos vídeos mais contraditórios que você vai ver nesse canal. Então fica comigo porque hoje eu vou mostrar uma coisa diferente que nem eu esperava. É o seguinte galera, vocês já me viram carregando, portando o meu EDC, coisas desse tipo, coisa simples, diária, normal. O Kershaw Shift, já me viram durante um bom tempo usando meu Albatross, Albatross não, perdão, Albinox, AC Challenger, é um dos meus canivetes favoritos. Já viram aqui também no canal essa brutalidade em pessoa, meu cabar heavy duty. Mas hoje eu trago um clássico que eu não tive e vocês já viram eu falando várias vezes que eu não gostava desse canivete. Pois é, hoje eu trago para vocês um Vitorinox. Posso dizer que esse é o meu primeiro Vitorinox, original, tá? A caixinha para quem não conhece, Vitorinox. Aqui no canto vem dizendo o modelo que é um Alpiner Red. Nada demais. E está aqui meu primeiro Vitorinox. Antes de eu mostrar ele, eu vou mostrar para quem não conhece. Dentro da caixinha do Vitorinox vem o manualzinho do canivete e alguns cuidados que a gente possa ter com eles. Ninguém fala aqui do abridor de latas. Sinceramente eu não consegui perceber e também não conheço se é o mesmo manual ou make para todos. Quem conhecer e souber, deixe aí no comentário. Quer saber mais sobre o Vitorinox? Vou deixar no canal aqui nos cards um grande amigo meu, Emerson MacGyver. Dá uma passada lá no canal dele. Então vamos lá. Esse aqui é o meu canivete Alpiner da Vitorinox. É importante se lembrar que esse aqui é o segundo modelo, tá? Segunda versão, geração. A primeira geração, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer mais para perto, beleza? Bom, e está aqui ele com mais detalhes. A primeira vez que eu vi esse canivete foi acampando com o grupo Gen. E por que eu digo que ele é a segunda versão? Porque a primeira versão, ele tem uma trava como se fosse um access lock aqui, um botãozinho cinza. E esse aqui, a trava é no estilo liner lock, tá? Mas esse liner lock, ele é diferenciado porque é o seguinte, deixa eu ver se dá para ver aqui, está escrito presses. Ele é feito para você utilizar com as duas mãos. Eu não consigo fechar ele com um liner lock normal, tá? E sem falar que ele ainda tem aquela trava ainda, aquele sistema de trava que todo Vitorinox tem, que é por pressão, tá? Ou seja, eu não consigo, por exemplo, abrir ele com uma mão só e fechar ele com uma mão só. Para abrir ele, eu tenho que usar as duas mãos, porque ele não tem tubstut, não tem um furo, não tem nada. E a trava dele fecha para o lado de cá. Então, para mim, trancar ele, eu tenho que apertar desse lado, trazer a trava para cá. E só assim conseguir fechá-lo. E mesmo assim, é uma puta trava. Eu acredito que tenha duas formas de... Além do liner lock, essa outra forma de travar torna ele muito mais seguro e mais eficiente do manuseio. Então, como dá para perceber, ele é um canivete que para você abrir e fechar ele, você precisa das duas mãos. Segundo consta, o Alpine, ele é um canivete de cinco ferramentas. Lâmina principal. Saca-rolhas. Tá? Duas. Chaveiro, três. Palito de dente clássico, quatro. E pinça da Vitorinox, que muita gente ama essa pinça. Cinco. Então, ele é um canivete de cinco ferramentas. O que mais que eu posso dizer dele? Ele é um canivete extremamente leve. Ele pesa apenas 75 gramas. Tá? De lâmina. Ele tem 8,6 centímetros. Então, ele está dentro do parâmetro legal dentro daqui de Portugal. E dentro de vários lugares da legislação brasileira. Ele é fechado. Tá? Ah, cadê? Eu... Ele é fechado. Ele tem 11 centímetros. Tá? E de espessura de lâmina, ele tem 3,19. E total dele aberto, ele tem 19,5 centímetros. Tá? Esse canivete, ele foi desenvolvido, como o próprio nome diz, para os Alpes. Então, não é um canivete de escalada, como eu achava pelo nome. E sim, para você curtir na sua chopana, no seu acampamento, cortando o seu pão, cortando o seu queijo. E abrindo o seu vinho. Na descrição dele, pela própria Vitor Nox, ele fala exatamente isso. Que ele é feito para você curtir o inverno ou umas tardes de verão. E por ser um canivete extremamente leve, ele é muito utilizado para você fazer hikes, pequenas caminhadas. É! Esse aqui é um canivete, literalmente, de EDC para um uso de viagem, na minha opinião. Para você ter, na sua viagem, partir seu alimento, processar seu alimento, abrir sua garrafa de vinho. É um canivete bem diferenciado. Alan, você não gosta da Vitor Nox? Sempre falo isso, que não é fã. Por que ter um Vitor Nox? Exatamente por conta dele ser, como vocês podem perceber. Primeiro que ele foge do padrão tradicional Vitor Nox. Ele não é aquela folhinha, como eu costumo dizer. Ele já tem um formato mais robusto. Tem dois tipos de trava. Ele tem uma pega excelente. Então, já torna ele, para mim, um canivete diferenciado. Na realidade, assim, os Vitor Nox que estão saindo agora, com outros grips, com outras pegadas, tem me agradado muito mais do que os antigos. Por isso eu decidi ter esse aqui. E segundo, porque... Por ele ser, como eu costumo dizer, classudo. Ele é bem gentleman. Gantman. Você sabe falar o nome correto? Escreve aí. Gantman, ele é bem... Para você usar ele com terno. Ele é bem tranquilo. Ele é bem leve. Ele não marca no bolso. Apesar dele não ter um clipe. Se eu sacar ele, pelo fato dele ser com duas mãos, não ter aquele ar, aquele apelo tático. Porque ele não tem um apelo tático. Ele é um canivete bonito. Essa é a verdade. Bem bonito mesmo. Por ele não ter esse apelo tático, eu acho que para um port mais diário, possa ser uma ferramenta extremamente útil. Tá ok? E eu vi o que ele pode fazer em campo junto com o pessoal do GEM. Henrique e companhia. Aquele abraço. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou testar a fiação. Que eu sei que é uma coisa que vocês curtem bastante para fazer. Vamos ver quanto que ele está cortando. Fiação de fábrica. Não mexi em nada. Vitorinox. Não tem nem o que dizer, não é verdade, senhores? P.S. Agora já dá para me marcar na tag das cinco ferramentas que eu mais gosto, que eu mais uso e menos uso no Vitorinox. Só que vai ficar complicado porque o meu só tem cinco ferramentas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse canivete. Vitorinox Alpine. Não se esquece de dar uma olhada no cara que é especialista para mim em Vitorinox. Que é o nosso amigo Emerson MacGyver. Tá? Dicas de passagem foi por conta dele que eu decidi escolher um Vitorinox para mim. Emerson, influenciando pessoas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like para saber se vocês verdadeiramente estão curtindo esse conteúdo. Se inscrevam no canal para a gente crescer. A gente está quase atingindo a marca... Oi? A gente já está quase atingindo a marca de mil inscritos. Vamos ver se até o final do semestre a gente consegue atingir essa marca. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Deixe no comentário o que vocês acharam. E digam se não é o vídeo mais contraditório. O cara que não gostava de Vitorinox agora está tendo um Vitorinox. Eu sou o Alan Cássio. Esse é o Ponta de Flecha. Examine tudo e retenho o que for bom.